Pessoal, atenção. Infelizmente, tem que fazer mais uma denúncia do que está acontecendo na Câmara de Deputados. O presidente Rodrigo Maia, por solicitação do governo Bolsonaro, acaba de anunciar que vai colocar na pauta a medida provisória 905 a partir dessa terça-feira. A MP 905 é aquela que eles chamam de carteira verde-amarela, mas, na verdade, é a carteira da escravidão, a carteira sem direitos, onde o patrão pode demitir trabalhadores, ele não mais paga aquela multa de 80%, mas há uma redução de 20% dessa multa e isso compensa ao patrão demitir 20% dos seus empregados e contratar 20% de jovens sem direitos, incluindo aí a retirada de décimo terceiro e um terço de férias. Além disso, essa medida provisória modifica uma série de questões de legislação trabalhista todas com direito do trabalhador e também em relação à própria CLT. Nós estamos trabalhando para que esse projeto, essa medida provisória, não seja votada. Estamos pressionando. A oposição já disse que vai fazer obstrução e nós temos, inclusive, um direito que nos foi dado de veto a propostas que não eram. Isso foi um entendimento, um acordo que foi feito, para que durante esse período nós não votássemos em matéria extremamente polêmica. Pois bem, essa covardia está para ser feita, mesmo depois de nós fazermos um acordo e o PT e a oposição dizem que nós não queríamos votar e nós queremos vetar a hipótese desta votação. Mesmo assim, ela está mantida na ordem do dia. Nós temos que trabalhar para que o presidente Rodrigo Maia retire isso de pauta e trabalhar para a derrota dessa medida provisória. Em época de pandemia, que nós devíamos estar protegendo os trabalhadores, garantindo a eles estabilidade e salário, me vem agora uma medida provisória que retira direitos e que depois, imagina, quando terminar isso, os patrões demitindo trabalhadores e contratando outros com salários muito menores porque não vão pagar direito a esses trabalhadores. Isso não é hora de mexer com isso. Isso é uma maldade contra o povo brasileiro e a gente preocupada em casa para poder combater o coronavírus e eles retirando direito do nosso povo na calada da noite. Então, vamos reagir. Converse com deputados, envie e-mails, peça para retirar de pauta essa medida provisória porque isso não é hora de discutir um assunto tão prejudicial ao nosso povo. Um grande abraço, sempre na luta.